E tudo, 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 tudo que nós tem é nós Aqui não, pra esse teu machismo as mina vão dizendo Não passarão, tu tá enfrentando é o bonde da revolução Preta, pobre, periférica Quem foi que disse que o preto não tinha vez Hoje assiste a nossa história Por isso um salve pro Racionais e pra ex-alum Mina que representa Temos que consagrar sim nós, as minas pretas Eu vou mandando o papo reto que é pra vagabundo não esquecer O sistema já fez seu esquema e agora vem você me fuder Vai tirando teu pau da reta que não há mulher que cê quer Que eu vou te mostrando que é te proceder Vai pegando essa visão que eu tô falando Sim, é de feminismo Que não é tiração não, é compromisso É tiozão, como mestre sabota já havia dito Se não tá preparado pra desconstruir vai ter que assumir o risco Vamos botando a banca, exigindo respeito Isso é o mínimo Um salve pras manas de luta, dia após dia Mãe Solos, eu tô ligada que é uma ocorreria Tamo juntas nessa jornada que topamos qualquer parada Que trate de revolução igualitária Fala pessoal, tudo jóia? Estamos na quebrada, no Papo no Auge Na quebrada, quadro de nosso podcast Episódio número 6 E nessa quebrada eu estou com meu amigo Poético Silas Veloso Vamos saudar nossa voz, meu amigo Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa Fala Saulo, fala meninas Fala pessoal de casa Que massa estar aqui com vocês Mais uma vez Trazendo temáticas tão importantes pra galera da quebrada Eu tenho certeza que o Papo de hoje vai ser incrível Porque vai envolver arte, poesia, sensibilidade Vamos nessa que eu tô aqui com a expectativa incrível Pois é, meu amigo Expectativas gerando na alta O Papo no Auge na quebrada de hoje Conversa com vozes potentes Vozes da quebrada Vamos trocar uma ideia com Amanda Timóteo E Elke Falconieri Do coletivo Islã das Minas Pernambuco Meninas, bem-vindas Aqui ao Papo no Auge De que quebrada vocês são Pra gente começar aqui nossos trabalhos De onde vocês vêm De onde vêm essas vozes potentes Antes de qualquer coisa Eu queria agradecer pelo espaço Pelo convite Poder estar participando desse programa Muito massa Estar aqui hoje Compatriando essa trajetória E essa história Desse coletivo Eu falo Da quebrada de Cajueiro Seco Já botando os Guararapes Zona Sul Que massa, Amanda Cajueiro Seco Que massa Elke E você, de qual quebrada Você fala, Elke Salve, salve Travesti na casa Primeiramente Obrigada Silas E Saulo Pelo convite Por estar cedendo esse espaço No Pauta no Auge Pra gente estar falando Sobre essa cultura Tão rica e linda Eu sou Elke Falconieri Sou natural de Garanhuns E atualmente Sou moradora do Ibura Que legal, Elke Seja bem-vindo aqui Ao Papo no Auge Ibura Cajueiro Seco Dois bairros Extremamente representativos Da quebrada Da região metropolitana Do Recife Mais uma vez Sejam bem-vindos Pra falar de um assunto Tão bacana Tão importante E pra gente começar Elke Explica pra gente Pra nossa audiência O que significa Islam Qual é o propósito Dessa manifestação Islam Significa Uma onomatopeia É uma palavra Que tem a sua origem Na língua inglesa E ela significa O som gerado Do impacto De alguma coisa Ou algum corpo Sobre outro corpo Ou sobre uma superfície E eu acredito que Fala muito Sobre O que se sente Em uma batalha Islam Nesse impacto Coisas que Só vivenciando Pra saber E a batalha Islam Como o nome já diz É uma batalha de poesia Uma batalha de poesia Falada Em que qualquer pessoa Pode participar Ela foi articulada Mais ou menos Nos anos 80 Nos Estados Unidos Através do poeta Mark Kelly Smith E ele acreditava Nesse formato De conceber A poesia De uma forma Mais livre Que fazia Essa contraposição Contra uma perspectiva Uma visão Mais elitizada E a poesia A batalha de poesia O Islam Ele chega aqui Nas nossas terras Pindoramenses Através da pesquisadora Atriz Poeta Roberta Estrela Dalva Que é fundadora Do Zap Islam Pra quem não conhece A zona autônoma Da palavra Lá em São Paulo E é uma referência Pra todo mundo Ele chega aqui no Brasil Mais ou menos Em 2008 Mais didática Do que isso Impossível É o que Obrigado aí Pela tua fala inicial Por essa bela explicação O Amanda O Islam Ele é o lugar De fala O que quer Falar O Islam Qual é o papel Desse ritual De fala Nas periferias Minha amiga Bom, eu acho O que o Islam Quer falar É um pouco Sobre realidades E vivências No geral Cada pessoa Carregando um pouco A sua vivência Definitivamente O que o Islam Quer falar É muito Sobre O correm A correria A vivência Nossas vivências Periféricas E o papel Fundamental Que ele tem Na periferia Além da liberdade De expressão É poder Trazer Esse espaço De Que a gente Possa compartilhar Nossas vivências Baseadas Em nossas lutas Diárias Nossas vivências Periféricas Nossas realidades Poder também Trazer um pouco Da nossa realidade De uma forma Cultural Artística Que Que é muito Didático Na periferia É uma forma Muito didática De a gente falar Sobre Problemas sociais Que a gente Vivencia Quanto Pessoas periféricas E agora Eu queria saber De Amanda Como é que ela enxerga Essa relação Entre o Islam E o Rap O Repente Por exemplo Quais são as diferenças E quais são as semelhanças Entre essas manifestações Artísticas Que usam a palavra Como meio Para manifestação Para expressão Então A começo de tudo O Islam Ele nasceu De uma vertente Do hip hop Ele carrega Essa ideia De batalha E a batalha Ela vem A batalha De palavras De rima Ela vem Da cultura Do hip hop Das batalhas De rua Batalha de rap De improviso E aí O Islam Ele nasceu Assim Um pouco Dessa cultura Assim Do hip hop Então Eles são muito similares Não só Pela Palavra Que é usada Tanto A poesia Como o rap E o repente Mas também Como cultura De disseminação De ideias Baseado Na arte Na cultura Do hip hop Então A poesia Ela Já vem Mais daquela coisa Que já está Pronta E geralmente Você vai chegar Lá E Recita Mas ela Já foi construída Já foi trabalhada E a ação Dela No caso A apresentação Dessa poesia Ela é mais Baseada Num No discurso Poético A forma De recitar A performance Poética Ela carrega muito Isso A poesia De fala E o rap Já vem Aquela coisa Mais musicada Também tem gente Que improvisa Obviamente Elas Por isso São muito similares Mas Já é Algo mais ritmado A questão Poética Do rap Já é bem Diferente Porque ela é criada Para ser Ritimizada De uma forma Específica E O repente É uma referência Acho que dos dois Assim O repente É muito de improviso Na realidade Ele é Basicamente isso O significado dele É esse Inclusive Que é justamente Essa pegada Improvisada Repetitiva Eu tenho Eu tenho uma referência De repente Muito importante Inclusive Aqui em Pernambuco Que é de Jessica Caetano Quem não conhece Pode procurar Ela é Incrível Interiorana Inclusive E ela traz um pouco Dessa referência De repentista E sim Show Amanda Obrigado Pela fala Elki O Islan Tem a ver Com competição Amanda Já frisou Um pouco Na fala dela Anterior Na tua visão Como é que é Essa dinâmica Competitiva De rimas E de falas Explica aqui Para a gente Para quem não está Acostumado Com esse tipo De manifestação Artístico Poética Então a dinâmica Da competição É o seguinte Cada poeta E aqui Os poetas Que vão Batalhar No Islã A gente chama De Islã Cada um Vai ter Até três minutos Para apresentar Poesias Escritos Autorais Passou de três minutos Vai ter um abatimento Dos pontos E essa pessoa Ela não pode Se utilizar De artifícios Ela não pode Se valer De uma música De um cenário Ou figurino É a poesia Nua e crua O corpo presente É A gente tem A figura Do Islã Master Que é Funciona como se fosse Um mestre de cerimônia Do Islã Que é o MC E Essa pessoa Ela vai conduzir A competição O evento Não existe Regras Sobre o formato Da poesia Ela realmente É livre Não existe Uma obrigação Uma obrigatoriedade De ter rima Ou métrica E ela pode ser Lida Na hora Da performance Ou pode ser Improvisada Isso fica A cargo Da pessoa Que está batalhando Do poeta Islã E essas apresentações Elas são avaliadas Por um júri Que a gente escolhe A gente do coletivo No caso Islã das Minas PE A gente escolhe Pessoas aleatórias Da plateia E o Islã das Minas Estabelece Uma regra De ser De 7 a 10 Tem batalhas Islã Que vai de 0 a 10 A gente não gosta De zerar ninguém Na verdade Até porque O nosso público É muito formado Por mulheridades E feminilidades Negras Indígenas Transexuais Travestis Então A gente está De boa De zerar As nossas A gente vai De 7 a 10 E aí A gente pede Que se leve Em consideração Sobretudo O conteúdo Do poema E a performance E aí É uma competição Que tem suas etapas A gente faz Uma competição A nível estadual Para mandar Uma pessoa Para o Nacional Que é o O Islã BR Que é o Grande campeonato De poesia Islã E Para mandar Uma representação Do Brasil Lá fora Na Copa do Mundo Do Islã Amanda E fala um pouco Como é o Islã Das Minas Em Pernambuco Como é que funciona Onde é que vocês atuam Sobre o que é que vocês falam Em Recife Então O Islã Das Minas PL Nasceu Em uma história antiga Ele foi criado Por mim E por Patrícia Naya Que é poeta também Já não faz parte Mais do coletivo Mas atuo muito Na construção Do coletivo E do movimento E Ele nasceu De sarais De poesia De rua A gente construiu O coletivo Controverso Urbano Que era um sarau De poesia Que acontecia Na cidade Que foi construído Por André Medula Patrícia Naya Eu e Tassio Russo São artistas daqui Acho que alguns De vocês conhecem A gente construiu Um evento Na rua Que acontecia No Parque 13 de Maio Uma praça Que na época Estava bem abandonada Pelo estado E tinha a ideia De ocupação De espaços públicos E com o tempo Eu e Naya Sentimos muita necessidade De ter mais mulheres poetas A gente via Muitos homens Participarem Mas poucas mulheres Atuavam E aí a gente Ficava pensando Sempre matutando Muitas ideias Assim Pra poder trazer Por pé Pra perto Essas mulheres Que estavam escondidas E que Tinham medo De falar Em público Justamente porque Carrega essa Coisa do silenciamento De nós Mulheres Mulheres negras Principalmente E o Islã Das Minas Pé Nasceu disso A gente Viu que Estava rolando Umas batalhas Em outros estados E Naya Tinha um pouco De referência Com a galera De SP Que é onde Surgiu O Islã E aí a gente De fazer Começar a batalha Então fomos A primeira batalha De Islã Aqui em Pernambuco Atuar Assim Atuar Realmente E aí a gente Fez a primeira batalha De rua Na Aurora Ali No monumento Tortura Nunca Mais E surgiram Muitas e muitas Mulheres E travestis E isso foi muito Importante pra gente E aí A gente era bem Imatura E tal E o Islã Conseguiu desenvolver A gente Essa Despertou a gente Esse desejo De não só Ser movimento Poético Mas também Ser O nosso trabalho Com o tempo A gente foi Absolvendo dessa forma E a maioria E a maioria das mulheres Que a gente conseguiu Impactar Foram justamente Feminilidades Negras E da periferia Essas eram Essas eram as pessoas Que estavam ali Atuando No movimento Isso foi muito Importante pra gente Então Ele tem esse Significado Muito importante De vivências Periféricas Pretas De feminilidades De diversidades Nós somos Hoje Um coletivo De fato LGBT Queia mais Hoje Formado Não só Com mulheres Cis Mas também Travestis Que foi também Uma construção Desse movimento Então A gente carrega Muito A vivências Diversas De cada um Ali Sabe A gente Eu acho que É uma escola Eu aprendi Muito mais coisas No Islã Do que Eu aprendi No ensino médio Estudando literatura Saca Não tinha noção De tantas poetas Negras Que eu poderia Ter acesso Hoje Esse acesso Da literatura Negra De feminilidades Ela É inclusive São referências De perto Minhas São referências Que a gente Construiu Com um movimento Poético Aqui em Pernambuco Então O Islã De Minas Ele carrega Muito também A força Nordestina De poéticas Nordestinas De poetas Nordestinas A gente A gente tenta A gente tenta Sempre ressaltar Isso Justamente Porque a gente Sabe Quanto é Injusto A qualidade De tratamento Artística Cultural Sabe Da nossa região Assim Quanto a gente Tem pouco investimento Para isso Tanto na literatura Como no geral Mesmo Como produtoras Culturais Porque para além De tudo Somos produtores Culturais O coletivo Tem DJ Tem dançarina Enfim Todas fazemos Alguma coisa E a gente Carrega muito isso Gosta de Enfatizar Que somos Um coletivo Que levanta A nossa bandeira Nordestina E quando a gente Chega na competição Do Islã Nacional São poucas pessoas Do Nordeste Que tem ali Batalhando E aí Então é muito Importante Para a gente Fazer Essa batalha Acontecer Tem a competição No final do ano É importante Para a gente Fazer Essa Essa ligação Assim com outros poetas Viajar para outro estado Conhecer As outras vivências De Islã Que existe também Carregar um pouco Da nossa cultura Daqui O que a gente Constrói Enquanto coletivo Enquanto movimento No nosso território Pernambucano É Me lembro muito bem Que o primeiro ano Do Islã Quando a gente Conseguiu entender Essa importância Assim De levar o nosso estado Foi quando Bel Puan Ganhou Ela foi o primeiro ano Da nossa batalha E foi justamente O primeiro ano Em que Bel Ganhou a nacional Do Islã Lá em São Paulo E ela carregou muito Essa coisa De Pernambuco Falou muito Usou muitas referências Ela foi lá E ela Deu o nome dela O Corre dela Corre da gente Que é mulher Que é travesti Pernambucana E quando voltou Foi esse boom Assim Sabe O movimento A gente conseguiu entender Quanto era a importância Continuar a propaganda Não só pela competição Mas também Para poder Resgatar Meninas Adultas Jovens Para dentro Do movimento Por uma questão Política Social Racial Também Sabe E cultural Para o nosso território Quanto é importante Para a periferia Ter esse acesso Que a poesia Traz Para poder A gente ter essa didática A poesia Ela tem a didática Da gente conseguir Comunicar É o meio de comunicação E por isso Que é muito importante A gente trazer um pouco Da poesia Porque é o meio de comunicação Para poder informar Jovens Principalmente jovens Que estão ali A mercê De violências De uma vivência Precarizada Sem acesso A educação Básica E principalmente Sem acesso A referências Ancestrais De fato Que são As poetas negras Que conhecemos E elas entenderam Também Que elas podem ser Tudo Inclusive Podem ser Escritoras E poetas E podem lançar Um livro E que isso é possível Sim É possível E que bom Que vocês estão aqui Ratificando para o mundo Que é possível Agradeço demais A vocês A voz de vocês Não pode ser silenciada Porque vocês são Esse canal Que leva conhecimento Para muitos jovens Que estão Nas quebradas Da região metropolitana Do Recife Obrigado Mais uma vez Por vocês estarem Aqui Compartilhando isso Com a gente Que bacana Isso O Elk O islam Na minha visão É um chamado A poesia A criatividade Eu entendo Eu entendo Uma poeta Como uma leitora Voraz A minha pergunta É Como estimular A leitura Na quebrada Percebendo que as pessoas Têm lido pouco O islam É uma forma De resistência Nesse sentido Então eu acho Que a Poeta É uma Vivente Voraz Sabe assim É uma pessoa Que vive Vive E tem esses Atravessamentos E de alguma forma Esses atravessamentos Eles são traduzidos Através de palavras Eu acho que Poesia é uma coisa De quem sente Talvez não De quem seja Uma Uma leitora Ou um leitor Ávido É óbvio Que a gente Compreende Que para se desenvolver Uma escrita Se tem um ritmo De escrita Experimentar Outras possibilidades Dentro desse campo A gente precisa Sim estudar A gente precisa Sim ler bastante Buscar referências Se bem que A poesia islam Ela traz Muito forte Esses elementos Vindo do rap A gente tem Muitas referências Do rap Que vão estar Contidos Na nossa Escrita De filmes Na verdade Tudo Tudo no mundo Vai servir De elemento Para uma escrita Desde que a gente Tenha a sensibilidade Ou o insight A inspiração Não sei O que é De ser traduzido Naquelas palavras E acho que a chave É o não julgamento Não julgar O que está sendo posto É validar É se dar voz E eu acredito Também que Esse cenário Dessa dificuldade Dessa não acessibilidade Da leitura Ela está se diluindo Aos poucos À medida que Os coletivos E as coletivas De islam Se disseminam Pelo nosso país A gente traz Essa linguagem Que é próxima Que aproxima Pessoas que Geralmente As literaturas Afastam Uma linguagem Que vem de periferia Que vem de favela Que usa referências De favela Que fala sobre Dores Amores Sobre a natureza Sobre a ancestralidade Sabe Tudo O que já faz parte Da vida dessas pessoas E desses jovens Eu acredito bastante No islam Como Com esse potencial De resistência De De aproximar leituras De validação De vozes De Espaço Cedido Para se expressar Livremente Sobre O que você quiser Sabe Acho que a palavra Que define melhor O islam É A validação Da voz Principalmente De vozes Que são minoritárias Sendo maioria Né É um rompimento De silêncio E É isso E hoje Desidrato Ato carnavalesco E minha fantasia É foder Com esse teu Doitinho desejo Vigionei Diante Minha exterior Visão periférica Eu era a lua Da madrugada Loba Serva Mas a tua fonte De água guardada Não me banhava Seria elogio Chamar de criança Ou um imaturo Que só faz merda Quem você pensa Que engana Ou vai me dizer Que tuas merdas Também saem brancas Quanto aprendizado Chegamos ao fim Do Papo no Auge Na quebrada de hoje Uma conversa poética Subversiva Libertária Com Amanda Timóteo E Elke Falcunieri Integrantes Do coletivo Islã Das Minas PE Meninas Que papo massa Que papo massa Sou muito grato Pelas falas De vocês Aqui no nosso programa E nosso podcast Quem quiser Encontrar vocês Como fazer Mais uma vez Muito obrigado Tá Muito feliz Por poder estar aqui Compartilhando A nossa experiência Poética E aqui do lado Da minha amiga Elke Falcunieri Que também é uma referência Poética minha Pra mim E é isso Gratidão Um salve Dado Islã das Minas PE Segue a gente Nas redes sociais Islã das Minas PE Valeu gente Obrigada Galera que tá Ouvindo a gente Muito, muito Grata pelo convite Mais uma vez E se vocês quiserem Achar a gente Vou repetir O que a minha amiga Amanda falou Tá É Arroba Islã das Minas PE Tudo junto É o Instagram dela Vou deixar aqui também É Arroba Poética Amanda E o meu é Arroba Elke DQ Tudo com K E as outras companheiras Vocês vão catando Lá na página Eu tenho certeza Que vocês vão encontrar São poetas Maravilhosas Incríveis Que são Referência Pra mim De escrita De vida e glória Anotadíssimo Já anotado aqui E faço coro Que vocês que estão ouvindo Também sigam as meninas Nas mídias sociais Sigam O Islã das Minas PE Também no Instagram Obrigado pela participação De vocês Silas meu amigo Obrigado aqui Por mais um Programa Juntos Valeu Por ter trazido Potentes vozes Vozes da quebrada Vozes importantes Que tem muito O que dizer E que Esse espaço É todo delas E obrigado Por ter trazido Essas pessoas Maravilhosas Aqui pro nosso convívio Tá Que massa Eu agradeço demais Esse espaço Foi incrível Trocar ideia com as meninas Aprender um pouco Sobre o trabalho Que elas fazem aqui Em Pernambuco E eu desejo vida longa Aí ao Islã das Minas Espero que seja um trabalho Que dure por um bom tempo E forme gerações De poetisas Aqui em Pernambuco E porque não Não vem no Brasil Então só tenho a agradecer E vamos nessa E se você gostou Desse conteúdo Não esqueça de avaliar O podcast Papo no Auge Nos agregadores de áudio Nos siga Nas mídias sociais Compartilhe Nosso programa Em sua rede de amigos Assim você ajuda A alargar A inteligência coletiva A ajuda A ampliar O escopo de atuação De lideranças Da quebrada Conhece alguém Que faz a diferença No mundo Manda uma mensagem Para a gente Vamos trocar ideias E mudar o mundo Por meio De boas ações Um grande abraço A todas e a todos E até o próximo programa Tchau 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 Tchau